Tá aí, joga por nós. Exatamente. Ontem, mais de 100 torcedores foram entregar uma carta, uma carta de apoio aos jogadores. Entregaram também para a imprensa. Muito bacana, isso é pacífico. Nós não temos crise, não temos nada. É hora de apoio, gente. É isso aí. E o técnico do Santos, que conhece muito bem o futebol mineiro, conhece muito bem o Cruzeiro, ele falou sobre esse confronto. A gente não pode se contentar em simplesmente perder um jogo lá, fazendo gol, porque a equipe do Cruzeiro é uma equipe que vai jogar aqui também para poder vencer. Uma equipe que tem essa qualidade. Então, a gente vai buscar, sim, a vitória. A gente sabe muito bem da pressão ali de jogar no Mineirão, do Cruzeiro jogando nos seus domínios. Uma equipe que teve poucos resultados ruins jogando em casa. Mas a nossa preparação, o nosso foco é para poder buscar a vitória. Em relação ao Robinho, é um jogador, é uma referência técnica da equipe, eu falei isso. Mas eu acho que a dependência não é só do Robinho. A gente tem boas peças, jogadores que estão vivendo um bom momento. Então, eu acho que o Santos tem que ser, acima de tudo, uma equipe, um grupo, para poder buscar esse resultado fora. Aí, o cara conhece o seu time, Sérgio. Como é que faz? Conhece. Não, ele conhece há alguns anos. O Anderson Moreira, que é um excepcional treinador. Tem também no banco de reservas, ao seu lado, Luiz Fernando Flores, que é o seu auxiliar. Mas, ô Anderson, gosto muito de você, gosto muito do Luiz Fernando. Mas hoje não. Hoje é Cruzeiro. Hoje é Raça. Hoje é Vontade. Hoje é Torcida. Hoje é Mineirão. Hoje é toque de bola. Hoje é toque de bola. É tudo. Hoje é vitória, então. Hoje é vitória. Eu queria completar um negócio aqui, Bolivar. Em 1980, o time do Flamengo era muito melhor do que o do Atlético. Vocês não podem reclamar de nada. Eles eram a base da seleção brasileira. De nada. Fala de Flamengo. Fala de Santos e Cruzeiro. Eu vou falar de Galho e Flamengo. Ali.